Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mario aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Alan dos Panos, que é esse aqui ó, Patriota no Caminhão, rapaziada, o link original tá aqui na descrição, vou trazer pra vocês, lembrando, se você não é inscrito no canal, já dá essa força pra gente, comenta o próximo react que você quer ver aqui, principalmente, deixa o like agora pra você não esquecer, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react! E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Quando você pensa que o bolsonarismo já fez de tudo, e não tem mais o que inventar, aparece um patriota pegando carona em um caminhão, nem vou explicar muito, é melhor você ver. Conte com a carona, 22. É isso que temos para hoje. Já capricha no like? Ative o sino. Senão o Bolsonaro volta. Vem mesmo, vem aqui em ferro, vem. Ah, mano, eu não pudei. Ninguém para, velho, que tiração. Nossa, é a periga, a gente tá dominado aqui. O cara subiu aí, o gregito, disse que não vai descer. Parei pelo descendo, não vai descer. Ah, então dá pra explicar, dele que subiu. Cara maluco, mano. Ô, não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? Cara maluco. Ô, parálito, você vai descer, você vai descer, beleza? Cara idiota, desculpa, rapaziada. O cara tá, mano, é muito burro, velho. Cadê teu marido, aquele cara? Olha ele aí. O patriota. Meu Deus do céu. O caminhão tá milhão, rapaziada. Deve dar o quê? Os 80, não sei se é. Puta, colocou o outro. Vai, Clube! Lá na fraca! Ai, minha barriga. Continuou, não. Caraca, que zica, velho. Puta que eu pariu, mano. Não adianta que a gente tá me arrumando. Continuou, não. O cara subiu aí, o grito disse que não vai descer, parei pelo descendo, não vai descer. Caraca, rapaziada. É assim, você vê o nível da loucura, velho. Por que ele tá fazendo isso aí? Tá correndo risco? Tá, ainda não sei o que aconteceu com a coisa de eu ocupar o motorista do caminhão. Ah, meu carinho! Foda. Ah, meu carinho! Ah, meu carinho! Ah, meu carinho! Continuou, não! Aí, vem Senna na reta! É o final da prova! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna no Brasil! Cara maluco, mano. Ayrton Senna no Brasil! Ele pega a bandeira! Ele repete o ritual! Vai Ayrton Senna! Vai a lou! Pura arquibancarinha! Pura arquibancarinha! Pura! Pura! Para, velho! Pura! 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 Mano, os caras inventam a conta. Mano, os caras ficam muito foda, velho. Pura arquibancarinha! O cara subiu aí, o grato disse que não vai descer. Parei pra ele descer, não vai descer. O musga... Não, você não quer descer, não vai descer! Você vai descer! O pará, você desce! O que é que é que é que é que é que é que é? O verdinho não tá aguentando mais, velho. Puta que pariu, rapazada. Meu Deus do céu, velho! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o seno para receber os... Rapaziada, que da hora, velho. Que isso, Bolsonaro aqui no boteco tomando a tubaína. Novos vídeos. Obrigado pela audiência Fui Meu Jesus Rapaziada A gente tem que rir rapaziada Infelizmente Chegou um ponto Que a gente tem que dar risada É triste É Mas tem que rir De algumas coisas dessas aqui Foi perigoso O que esse maluco fez Mas pô Fazer o que né Graças a Deus Não aconteceu nada com ele Eu acho Não sei É a boa informação Que o cara Foi Caiu do caminhão E foi esmagado Mas tomara que não tenha Acontecido nada com ele E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito E já comenta O próximo react Que você quer ver aqui Belezinha Um grande abraço Valeu e falou